Bom, você viu agora há pouco a gente falando aí da preocupação com os focos de fogo aqui no estado do Piauí, mas ao mesmo tempo o Instituto Nacional de Meteorologia lançou um alerta de ontem para cá envolvendo risco de chuva em 32 municípios aqui, mais ao centro e ao norte do estado. Deixa eu voltar a falar aqui ao vivo com a repórter Débora Radassi para nos explicar o que é esse fenômeno, Débora, enquanto a gente tem preocupação aqui para o lado sul com os focos de fogo, ainda há previsão de chuva para a região norte, isso se concretizou e o que se pode esperar em termos de precipitação por lá? Boa tarde novamente para você. Boa tarde mais uma vez a você e a todos. Ainda assim, apesar, a gente sabe, né, Tiago, que a chuva se estendeu um pouco mais nesse período, nesse mês de junho. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu esse novo alerta de chuvas intensas para 48 municípios do Piauí, nas regiões norte e centro-norte do estado. A nota diz que as chuvas podem ocorrer em até 50 mililitros e os ventos fortes aí chegando a 60 quilômetros por hora. Eu vou conversar agora com a meteorologista da Sema Sônia Feitosa, ela que traz sempre informações sobre essas previsões, sobre esse período chuvoso aqui no nosso estado. Com as chuvas que vêm se estendendo nesse mês de junho, essa previsão também ainda se estende ou ela está finalizando? Boa tarde. Boa tarde. A gente viu, sim, que o nosso período chuvoso foi de chuvas intensas em alguns meses, inclusive passou do mês de junho chegando ainda julho com chuvas. Entretanto, essas chuvas, elas estão acontecendo de forma isolada e a tendência agora é elas reduzirem até se culminar mesmo no período totalmente seco. Chove ainda no Piauí? Sim. No norte do estado, no extremo norte principalmente, chuvas estão acontecendo ainda e devem acontecer hoje, só que é de forma isolada, apesar de esse alerta estar, mas hoje está com a faixa bem pequena desse alerta, mas podem sim acontecer chuvas com potencial de ser forte no extremo norte do estado. Agora, o que está predominando mesmo agora e que os alertas vão se tornar frequentes nesse mês de julho, agosto, setembro até outubro, são os alertas de umidade do ar baixa, que inclusive temos outra alerta também de umidade muito baixa em torno de 25% no sul do estado do Piauí. Doutora Soane, isso significa que a gente vai de fato enfrentar o calor, que é o que a gente já é acostumado a viver, né? Climatologicamente, a gente sabe que existe o período do BR-Obró, que são os meses de setembro, outubro, novembro, até dezembro mesmo ainda pega calor e esse ano não vai ser diferente, apesar de não haver ainda uma previsão de que serão acima da média, mas que elas vão se intensificar, essas temperaturas sim. Entretanto, o que é que acontece? Nós estamos em um período seco, a umidade do ar muito baixa, o que faz com que o céu fique praticamente sem nuvens. Então, durante os dias, as temperaturas ficam altas, mas à noite e na madrugada, esse calor se dissipa para a atmosfera, que está sem nuvens, e temos temperaturas bem agradáveis nas madrugadas. Então, isso significa que esse alerta, ela segue mais para a região, na região litorânea do estado, já está afindando e agora se preparar para o Caruco. Resumindo, é isso? Sim, resumindo, em resumo é isso, o extremo norte ainda com chuvas isoladas, mas sim, agora no sul do estado, o que está predominando é esse tempo seco, inclusive já com focos de incêndio, mesmo que nós, se nós compararmos esse mesmo período de 2022 com 2021, está abaixo que é 2021, mas ainda assim a tendência agora é aumentar o número de focos de incêndio no Piauí. Muito obrigada, doutora Sônia Feitosa, meteorológica da CEMAR, falando sobre essa situação no nosso estado, Tiago, das queimadas, período chuvoso e o calor que a gente já vem enfrentando, mas enfrentar mais ainda até o final do ano. Tchau!